Se viu, tem ele e tem, Nildo! Boa noite São Domingo! Gente, a turma no trator é forte Mas eu vou aqui reduzir um pouco as minhas palavras Porque eu sei que não é fácil Só aguentam o povo do trator Mas tá pertinho, meus amigos Só falta três dias Três dias pra São Domingo ficar na história Com a maior vitória que esse grupo do trator Vai ter na sua vida política em São Domingo do Maranhão Nesse momento eu quero agradecer a Deus mais uma vez E aqui, pela minha fidelidade a esse grupo Por meu compromisso político a esse grupo Eu quero pedir o voto de cada um de vocês Principalmente daqueles que ainda não tem seu vereador pra votar Você que não tem seu vereador Vote no 11 mil Que você está votando Que você está votando No vereador Que tem compromisso de fidelidade testado Esse aqui é testado Seis em eleição Sendo candidato a vereador Defendendo o último grupo político E agradecendo o primeiro voto que eu tive E assim eu peço a vocês Mais uma vez Que pela minha fidelidade Você que ainda não tem o candidato a vereador Escolha o vereador Nildo E pode contar comigo Que nunca vou virar as costas pra nenhum de vocês Que vocês já me conhecem Eu já sou testado Aqui não tem mais negócio De dizer assim Eu vou testar isso aqui não Esse aqui é testado Deus está no céu e está sabendo E vocês sabem disso E aqui eu quero Agradecer Cada um de vocês Nessa campanha política Que entrei na casa de cada cidadão E de cada cidadã E quero agradecer cada um Que eu peguei na mão deles Meu abraço a cada um de vocês Meu muito obrigado a cada um de vocês E vamos pra vitória com fé em Deus No dia 6 de outubro Vereador Nildo em primeiro lugar Trabalhar 11 mil votos de diferença E eu vou fazer um churrasco E vou dar 11 mil letrinhas Para o nosso pão beber Então muito obrigado E já deu certo E eu também sei a vocês É 12 mil Pode votar